E aí galerinha do YouTube, bom gente, Ruta 12, Ruta 12 não né, Ruta 12, Ruta 12 indo então para o Chile, para quem não sabe estamos indo para o Atacama no Chile, né, deserto do Atacama no Chile e bateu aquela fominha, gente, na estrada, já estamos dirigindo aí uns quilômetros, vários quilômetros, então aquela paradinha gostosa, sombrinha, que ela não é aqui, a Fran vai fazer um lanchinho lá para nós, não sei o que ela vai fazer, eu achei legal, gente, olha aqui, cheio de tronco, né, meu, nossa, dá até dó, né, mas não sei porquê, será que é madeireira ou é o vento que derrubou, acho que é o vento que derrubou as raízes ali, então deve ser uma região de bastante vento mesmo, mas olha quanta sombrinha, vou pegar a cadeira de praia ali e eu gosto de fazer essas paradinhas, sabe, eu gosto mais de parar assim do que em posto, e você, gosta de fazer essas paradinhas na natureza ou prefere o posto, o ar condicionado do posto, o que você prefere, eu prefiro assim, prefiro uma paradinha, desde que é claro, desde que você tenha uma geladeirinha, você está com o seu refrigerante, com a sua água geladinha ali, é melhor, né, e olha, sombrinha gostosa, né, gente, muito delícia mesmo, bom, então é isso aí, vamos ver o que a Fran vai fazer para nós, e eu vou pegar a cadeirinha de praia e achar uma sombrinha aí para comer um lanchinho na tranquilidade, tá certo? Então, bora lá ver o que a Fran está fazendo, a Fran está lavando a loucinha, lavando a loucinha, mano, antes de fazer? Lavando a loucinha que eu deixei, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, gente, já estamos em outro estado, em outra província, aqui já é Corrientes, passamos por Misiones, né, saímos em Misiones de Foz, e agora a gente já está em Corrientes, então estamos rodando um pouco rápido nesse trecho, e a hora que chegar numa parte que tem mais coisa, a gente vai mais devagar, mas por enquanto é estrada, vamos? Bora, chega, galera. Lavar a loucinha antes, comemos, não foi almoço não, foi lanchinho da manhã, gente, lanchinho da manhã, agora é umas 10h30, comemos nosso ovinho, e agora, ai, bicho, sai, bicho, o lugarzinho aqui é bem bacana, pareceu bem bonitinho, mas o que tem de perna longa? Tchau. 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 Bom, gente, estávamos andando da pista, chegando em Corrientes, estamos parados agora num IPF, estamos na bomba, paramos para abastecer o ônibus, e a partida não dava, né, Oswaldo? A partida parou. É, olha, gente, é muito estranho, porque, bom, foi até bom, né, dificuldade, quebra novamente, mas ao mesmo tempo não é uma quebra no acostamento, porque a gente sabe a dificuldade que é quebrar na pista. A gente está no posto, um posto de combustível grande, ruim, porque, gente, estamos atravancando a bomba, parei na bomba, a gente parei na bomba, para pôr combustível, desliguei o carro, abasteceu na hora que eu vou ligar o motor, não dá. É, já já a gente mostra para vocês onde nós estamos parados, porque começou a chover, né, amor? Então a gente entrou, tomou um banho, que a gente estava imundo, que estava mexendo até agora no motor do ônibus. A via está até preta ainda. É, mas a gente deu essa parada, a gente teve que parar de mexer, de procurar, primeiro, porque a gente praticamente esgotou, né, Osalda, as possibilidades, até onde a gente conhecia, até onde a gente sabia o que podia ser. E aí começou a chuva, entramos, tomamos banho e viemos aqui compartilhar com vocês, porque a gente, nossa, não esperava, né, amor, passar por essa agora. Nem sei, nem sei, se na hora que a gente soltar esse vídeo, se a gente já saiu daqui, vamos ter saído ou se ainda estamos aqui. Porque é o seguinte, gente, vocês lembram que eu levei o ônibus lá em Foz do Iguaçu para revisar a parte elétrica. Foi revisado tudo, o menino desmontou o oblongo que vinha dando partida, ele achou lá fios lá que é que faz a vez do fusível. Beleza, ele consertou tudo bonitinho, deu a partida, funcionou, motor de arranque estava com uma gambiarra lá, né, um jump que dava a partida lá embaixo, vocês lembram? Antes, né, da gente chegar em Foz. Bom, arrumou tudo, botãozinho funcionando, revisado. A gente foi para Foz para revisar o ônibus, estávamos contente ainda, no último vídeo eu falo, parabéns aos mecânicos, acho que eu falei cedo demais. Acho que você comemorou cedo demais. Bom, gente, tudo revisado, meu, aí eu falo assim para você, poxa caramba, ah tá, meu, cá também sou relaxado, não revisa, não faz manutenção, fizemos, né, Fran? Sim, gente, assim, não tinha o que fazer mais, a gente foi na outra letra e falou, deixa tudo em ordem, todas as luzes do ônibus de fora estão acendendo bonitinha, trocamos, revisamos tudo, o, vocês sabem, o motor de partida também foi trocado um pouco antes de chegar porque ele queimou, deu problema, então a gente estava muito tranquilo. Quando menos espera, paramos aqui, Oswaldo aperta no botão, só faz um, né, um... É, escuta um barulho lá no motor de arranque. E a gente fica chateado porque fizemos a revisão para tentar ter um pouco de tranquilidade e isso só mostra aquilo que a gente sempre fala, né, não existem certezas na estrada, não existe o carro inquebrável, novo, velho, revisado ou não. É, se você fizer a revisão, eu falo assim, se você fizer a revisão, não acontece isso, gente. Revisadinho, aconteceu. Gente, nós estamos falando, né, Fran, de oblongo, onde nós revisamos, estamos falando do motor de arranque, estamos falando do fio que consertou, todas as coisinhas, mas nós não temos certeza se é esse o motivo da quebra. Que, aliás, o motivo da nossa preocupação também é esse, porque a gente, com tão probleminha que a gente teve nessas partes, podemos afirmar que conhecemos um tantinho essas duas pecinhas ali do motor. Tanto é que a gente desmontou o oblongo com muita tranquilidade agora há pouco, olhamos, verificamos, Oswaldo jogou limpa contato dentro, que podia estar colando, né? Para ligar o 24 e aí está dando um probleminha, o motor de arranque está ficando ligado, ficamos com medo de queimar o motor de arranque, que já aconteceu. Porém, não está com cheiro de queimado, parece que está tudo em ordem. O pouco que a gente conhece, já dá para a gente entender isso. Olha, eu vou falar uma coisa, nem é pouco, porque, gente, já estamos indo para três anos e pouco de ônibus. Já, três anos, já completou três anos. É, três anos, já, né? E aí, gente, tudo que mecânico faz revisão ou conserta, né? Meu, estamos ali em cima, olhando. A Fran põe a mão, eu ponho a mão. Ai, gente, é... Então, você, Franco, não é pouco que a gente conhece. Eu já conheço bastante do motor desse ônibus, bastante. Problemas que acontecem, eu digo para você que a gente conserta. Eu tenho, por isso que eu falo, ou a gente está um pouco chateado, se foi uma coisa que a gente já revisou, a gente fica chateado. E, ao mesmo tempo, preocupante, como a Fran falou, porque se é outra coisa, eu fico pensando se é uma coisa grave. E o que está acontecendo aqui, gente? Eu desço para perguntar lá no posto, eu não sei se é o dialeto da província aqui. O sotaque aqui, eles... Eu não entendo o que os caras falam e eles não entendem o meu portunhol. E é a primeira vez em toda a Argentina que o Oswaldo está tendo que me chamar aqui dentro para ir lá traduzir, porque ele não está conseguindo conversar. Gente, e os caras, eu não sei, eles são mais lentos, sabe? O jeito de falar é mais tranquilo, não tem tanta pressa. Você vê que é o lugar aqui. Então, eu pergunto de mecânico, ah, não. E, sabe, mas não tem aquela coisa assim, ah, peraí, eu tenho, porque naquela vez que nós quebramos... Foram lá, deram um jeito de chamar. Aqui o telefone, não, peraí que eu vou ligar. Aqui não, é... Ah, tenho, achou um telefone. Aí, eu pedi para ele ligar, mas ele não entendia que eu estava pedindo isso. Nessas horas, o Oswaldo sempre toma a frente, é óbvio, gente. É ele que vai descer, que vai correr atrás, que vai pegar a bicicleta, que vai andar na pista. Aliás, ele já voltou uns quilômetros aqui, que falaram que tinha um auto elétrico. Não, ele era só mecânico, não mexia. O Oswaldo voltou para cá. Enquanto isso, eu estava ali tentando ver o chuveirão, tentando abrir. Então, a gente, né, divide assim. Só que aqui ele está tendo que falar, vem, Fran, o que ele está falando? Então, está mais difícil. É, e nesse momento aqui, gente, já veio um mecânico, vou já simplificar. Veio um mecânico e falou que não entende, não entende, não entendo, não é, meu. Ligou para o eletricista, assim, pegou ele e ligou, foi simpático, ligou para o eletricista. Porque ele veio com uma calcinha limpa, um, sabe, o estilo... E aqui, gente, é o que eu falo. O que que acontece? Meio-dia encerra e abre às 5, 6 da tarde. O cara começa a trabalhar. Ele veio aqui, era 6 e meia da tarde, agora está se conhecendo. 18 e 30. Ele já tomou banho, ele está limpinho. Ele veio com o fiozinho lá para olhar e não, não, não entendo, não entendo. Então, entendi. E isso é que causa um pouco de preocupação. Porque já veio um mecânico, veio um eletricista e não conseguiu resolver o problema. Outro detalhe, nós estamos a 17 quilômetros, 15 quilômetros de Corrientes mesmo, da cidade. Eu tentei chamar Uber e eles não estão vindo para cá. Porque é longe da cidade, não compensa para eles virem longe, né? Só fica chamando a corrida, mas nenhum motorista aceita. Então, a gente já entendeu que vai ter um trabalhinho ali para conseguir alguém para arrumar o ônibus. Agora, então, começar a chover... Vamos esperar essa chuva passar. É, nós vamos... Vamos descer lá, o cara ficou lá no posto de conseguir, mais eletricista. Então, está ameaçando. Choveu forte, está começando de novo. Então, vamos esperar essa chuva passar. Eu desço lá, porque de qualquer jeito, eles já colocaram o cone aqui na bomba. Ninguém entra, ninguém sai nesse lugar que a gente está. Estamos travando a bomba. Então, nesse momento aqui é isso, gente. Então, daqui a pouco a gente volta com mais informação para vocês. Vamos ver se vai vir alguém aqui, como é que vai ser feito o nosso socorro. Por enquanto, o legal é que estamos no posto de gasolina, embaixo do tetinho, né, Bruno? É, estamos tranquilos. Eu duvido que alguém vá vir hoje, porque está para cair um temporal. Já choveu e agora vai cair um temporal forte. A gente mesmo, que está vindo o mundo, aliás, quem acompanha pelo Instagram viu o estado que eu estava, que eu apareci lá sujo, que parecia que eu tinha caído dentro de um negócio de carvão. Mas, no resto, você começa a entrar dentro do motor, é grande. Aí eu debruço lá dentro, fiquei toda imunda. Galera, lembrando, aproveitando esse momento chato que a gente está aqui agora, posto de gasolina, paramos a bomba, ônibus quebrado. E eu quero dizer o seguinte, nunca se desespere. Não. Vai acontecer uma solução. Qual? A gente não sabe. Então, é essa a lição que eu quero deixar para vocês. Sempre fizemos assim, né, Fran? Sempre, com tranquilidade. E não vai ser diferente dessa vez. Calma. E se eles não aparecerem hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos dormir aqui na bomba mesmo. Amanhã de manhã a gente vê como consegue chegar até a cidade. Se eu consigo chamar algum Uber, se amanhã eles aceitam a corrida, porque esse horário é um horário de pico, é sexta-feira. Então, né, complicado também. Vai dar certo. Vai dar certo. De alguma forma, vai dar certo. Deus é mais. A gente está tranquilo, a gente confia que vai dar certo. E calma e paciência nesse momento. Abre os caminhos, senhor. Vai dar certo. E aproveitando, gente, já deixo falar outra coisa para vocês. Sobre toda essa manutenção que nós fizemos no ônibus, nós temos muito a agradecer a todos vocês que estão apoiando o nosso canal e ainda estão concorrendo a uma Osmo Pocket 3, que é uma câmera incrível. Ela tem uma estabilidade maravilhosa, uma tecnologia única. Ela possui o gimbal da DJI, que são os usados no drone. Então, nós estamos fazendo uma ação para sortear uma Osmo Pocket e para concorrer 1,99. Gente, por apenas 1,99 você já pode participar e concorrer a essa câmera. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e você já é direcionado para o site. Qualquer dúvida tem o WhatsApp lá no site. A gente te ajuda. Facinho, facinho. Desejamos boa sorte para todo mundo e agradecemos de coração quem já está participando. O sorteio acontece pela Loteria Federal. Ah, e mais um detalhe, ela filma em 4K e as fotos ficam incríveis. E como ela se conecta por Bluetooth automaticamente no seu celular, o que acontece? Você já consegue passar todas as imagens e as fotos para o seu aparelho e postar na hora. rápida, rápido, prático. Ela é realmente incrível. Então, o link está na descrição. Por apenas 1,99 você concorre a uma Osmo Pocket 3 e ainda apoia o nosso canal, o nosso trabalho. E a gente agradece de coração. Muito. Agora sim. Vamos lá ver o que acontece. E já já, assim que a gente tiver novas notícias, a gente volta. Um segundo, ó, no corte. E aí, gente? Estamos começando mais um dia. Ontem foi um dia muito complicado para nós. E acho que hoje também vai ser, mas se Deus quiser a gente vai fazer, dá tudo certo no final. Sempre dá certo. Vou mostrar para vocês a nossa situação neste momento. Essa é a Ruta 12. Aqui você vai para Corrientes. Estamos bem próximo de Corrientes. Esse aqui é o posto onde nós estamos parados com um problema mecânico desde ontem. Na verdade, um problema elétrico. O ônibus está estacionado aqui. Não conseguimos sair. Isso, vira aqui. Bom, gente, estamos passeando em Corrientes. Corrientes, né, meu irmão? Corrientes, isso. Corrientes. E o Gil sobre o Maranhão. Maranhão, São Luís, capital. Rapaz, o Gil está salvando a gente. Gente, deu problema de novo lá no nosso motor de arranque. Não sei, pode ir em frente, viu, Gil? Em frente, né? Isso. Beleza. Deu problema de novo. O Gil está socorrendo. A gente, nesse momento, a gente está procurando um eletricista, né, Gil? É, para resolver a situação, né? Deixa eu recentralizar aqui. Recentralizei. Isso, vai em frente. Acho que vai ter que desviar ali, ó. Vai recalcular. E é isso, gente. Então, a gente não sabe se o problema é lá no chuveirão, né? No oblongo ou no motor de arranque. Você vê, gente, a gente revisou, meu. E estamos aqui, ó, na mão. Se não fosse o Gil, isso aqui, a gente estava enroscado. Então, vamos ver. Nós estamos aí para ajudar, né? E vai dar tudo certo, né? Amém, amém, Gil. E eu quero aproveitar e mandar um abração para o Maranhão. E aí, quem deseja conhecer, cara. Isso, breve, vocês estão lá. Ah, certeza. E vão ser muito bem recebidos, viu, Assalto? Você e a Fran, né? Isso, é. A direita lá, né? Não, vai embora. Vai embora. Vai embora. A próxima, a esquerda. É mesmo. Bom, gente. Então, daqui a pouco a gente volta com mais novidades aí para vocês. Galera, quando eu falo que na Argentina é difícil o serviço mecânico, o pessoal fala que eu exagero. Tá aqui, ó, a testemunha. Mas é muito difícil mesmo. A prestação de serviço aqui, meu amigo, é dificílimo. Nós estamos aqui há duas horas andando atrás de um eletricista e não conseguimos levar nenhum até o carro para servir. É reto, é reto. Realizar o conserto. Apenas agendamos. Entendeu? E ainda estamos em dúvida, né? Ainda estamos. Não, não sei se o cara é bom ou não. Hoje, ficou de um lá hoje, mas de qualquer jeito, gente, olha, sabe quando você não leva muita fé, né? É, um que a gente levou fé só segunda-feira, hoje é sábado. Lembrando que hoje é sábado, esse momento aqui é sábado. 400 metros, vire à esquerda em direção... Então, gente, olha, realmente você não vê segurança, sabe, naquele cara que você fala, não, esse vai resolver. É muito difícil. Eu te garanto, se isso fosse lá no Brasil, nós já tínhamos resolvido isso aí dentro de segundos. Isso aí eu tenho certeza, porque essa parte aí, a prestação de serviço no Brasil é muito bom. É aqui, olha, pega esse esquerdo e já pega a pista ali. Então, gente, no Brasil, pô, eu falei, veio no cara, ele arrumou, falou que tá bem, andou, andamos lá em Foz, não deu, foi pegar a pista. Deu aí uns 500 quilômetros, acho que de Foz, a gente, né? 600. 600? Então, andamos 600 quilômetros, deu esse pau na bomba do posto, tamo parado lá na bomba do posto, com o mesmo problema do motor de arranque. Agora, vamos ver. Estamos com três telefones aqui, por enquanto ainda não tá solucionado não, gente. Daqui a pouco eu falto, né? São três tiros aí que nós temos pra dar. Um vai ser certeiro, entendeu? Tenho certeza, não é possível. Mas, mesmo assim, eu te garanto, se fosse no Brasil, pelo menos a gente botava o cara aqui no carro, levava e trazia, pelo menos o via. Podia não prestar o cegu-esquelo, mas ele ia lá. Não, ia. O via largado, não ia querer, ah, deixa ele sair pra lá, né? Não, não. Sábado, agora, gente, é 11 horas da manhã, mais ou menos, os caras já não trabalham mais não, já deu o dia, né? Já deu o dia. Já deu o fim de semana, né? Então, só segunda-feira. Aí, segunda-feira, vamos ver se a gente não vai ter que entrar em fila pra... É isso, gente, paciência, a gente se resolve. Pelo menos um agendou pra agora à tarde, né? É. E eu espero que ele cumpra a palavra dele, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai ajudar. Entregamos aí, na mão de Deus, e Deus é maior e vai nos atender aí a situação. Exatamente. E se você conhece algum mecânico aí em correntes, ajuda a nós. Isso. O Oswaldo tá ali agora, ó, com o eletricista, o primeiro que a gente conseguiu desde ontem, e estamos tentando sair do prego. Dois mecânicos vieram, mas o problema é elétrico, a gente tentou mexer, mas o problema é muito maior do que a gente conseguia consertar. E paramos na bomba, dormimos aqui, e o Oswaldão tá tentando resolver agora. E a situação é essa, gente. Ônibus travando essa bomba desde ontem. Agora já é duas horas da tarde e nós estamos ainda aqui. Amanhã toda foi à procura de um profissional pra poder fazer o reparo, descobrir o que tá acontecendo. É um problema recorrente, é um problema que a gente consertou lá em Foz do Iguaçu, no um mês que nós fizemos toda a manutenção necessária. E é isso, gente. Esse é um brasileiro, ele tá com a sua esposa, eles estão ali, ó, num carro, ela tá ali, tá falando com a família no telefone, e ele ajudou demais a gente essa manhã, pegou o Oswaldo, colocou no carro, e levou atrás de mecânico, porque a gente não conseguia ninguém que viesse até aqui. E graças a Deus, encontramos com ele. Bom, galera, problema resolvido. O Rolando, ele é eletricista aqui em Corrientes, e ele resolveu o nosso problema. Ele achou um problema, eu achei que era um motor de arranque, eu achei que era o oblongo, e na verdade é uma lampadinha que tava sem, que não tava carregando a bateria. Ele descobriu, não inventou peça quebrada, foi um profissional muito honesto. Então eu tô deixando o telefone, o WhatsApp dele agora, o eletricista. Se você for brasileiro e tá tendo um problema com elétrica aqui em Corrientes, eu super aconselho o trabalho dele, beleza? Então eu tô colocando agora o WhatsApp dele aqui. Bom, é isso aí, profissional de primeira categoria, recomendo. Obrigado. Graças a Deus. Na Argentina cruzamos com brasileiros, tem brasileiro na área, a gente vem perguntar qual que é a viagem deles. E aí, galera, tudo bem? Bom, vocês já viram que o pessoal tá de moto, né? E tão vindo da onde? Vamo pra onde? Nós estamos vindo do meio oeste catarinense, nós estamos vindo no sentido São Pedro da Atacama. São Pedro da Atacama. Vamos pensar hoje em Sanzuena, amanhã em Tchucara, e daí São Pedro da Atacama, daí voltamos pra Argentina de novo e descemos pra Capaiade. E aí fazemos uma ruptura, uma bolsa, um quarto. Ah, roda tudo, né? Roda lá, um setapé. Quanto tempo vai dar a viagem de vocês? De 12 dias. 12 dias, mas tudo isso? E rede social? Estamos publicando em alguma? Não, só no Raio de Brasil e no Raio de Argentina. Raio de Brasil e Raio de Argentina. Show de bola. Obrigado então, galera. Brasileiros, boa sorte, boa viagem. É isso aí, gente, moçada de aventureira, hein, meu? Bacana, né, cara? Muito legal. As motos, tudo moto grande. E aí, ó. Show de bola. E aí, ó. 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 Estamos na Orla de Corrientes. Muito bonito, hein, gente? Que lugar bonito, meu. Limpo. Parabéns a Corrientes. Muito limpo. Olha, linda. A gente saiu para dar uma volta e chegamos na Orla. Que lugar bonito. A Fran já está trancando o ônibus ali. E olha, eu estou espantado com a limpeza do lugar. Parabéns para Corrientes na Argentina. Muito lindo. Olha. E é isso, gente. Eu acredito que nós vamos passar a noite aqui. Eu acredito também que daqui a pouco enche, porque é final de tarde. E daqui a pouco eu quero ver como é que fica a noite aqui. Deve ser muito lindo essa costaneira à noite. Olha lá, paramos em um lugar super legal, ó. Bem bacana. Só que é assim, né, gente? Não tem água, não tem luz, não tem nada. Então você tem que vir abastecido para passar uma, duas noites aqui. Está vendo? Muitos bares ali, ó. Então eu acredito que a noite é bem bacana mesmo aqui. Então bora dar uma voltinha aqui na Orla agora para conhecer. Olha isso, galera. Bom, deixamos um mamute ali, ó. Uma Orla muito gostosa, né, Fred? Eu mostrei para o pessoal. Uma Orla linda, hein, Fred? Limpo. Uma pergunta, pode entrar na água? Tem prainha, será? Não sei, depois a gente precisa olhar isso. Depois a gente vai fazer uma caminhada e mostrar para vocês. Gente, olha isso. Eu queria mostrar para vocês um presentinho que a gente ganhou em Foz do Iguaçu. Olha isso aqui, Kombi de Itacuja. Legal esse nome, né, gente? Entra lá na rede social dos meninos. Meu, e esse copo aqui realmente ele segura a onda, né, Fred? A gente está com o suquinho gelado aqui. Meu, segura a onda bem. Eu gostei disso aqui, viu, Fred? Fica melhor quando a gente põe gelo. Mas a gente está sem gelo, colocamos só o suquinho bem gelado. Nem é suco, é um Gatorade. É, Gatorade que a gente pegou na promoção. Oh, um fardo de Gatorade, seis Gatorades por R$10,00. Nossa. Manda, né, Oswaldo? Manda. Manda. Manda R$10,00. Está quente, mas não está estourando, né, Fred? É. Para você ver, eu acho que a gente se adaptou, porque está com 44 graus de sensação térmica. Jura tudo isso? E aqui, gente, a gente já viu a ponte, olha lá. E aquela ponte leva para uma outra cidade, que chama-se Reconquista. Então, aqui é Corrientes, atravessou Reconquista. Olha, gente, então, aquela ponte lá leva para Reconquista. Grande, né? Bonita. Alta. Olha, Fran, essa pergunta lá se o pessoal entra na água. Olha o menino ali na água, ó. É. Dá para fazer um banho. Eu queria que ele sentia prainha, sabe? Tem umas prainha, mas não é uma coisa muito procurada. Deixa eu ver aqui. Ó, está vendo? Vamos mostrar ali para vocês, ó. Se você quiser, você toma um banho, né, Fran? Mas não é aquele local que você pode andar de biquíni, short. É, até agora a gente não achou nada do tipo prainha, né? Prainha de água doce, baldeagem, assim, assim. O pessoal está pescando ali, ó. Vamos até filmar para vocês. O menino está com roupa de banho, mas os adultos não. E se está pescando, a água é limpa, né? É. Talvez, né? Talvez, né? Não é certeza. Às vezes é só esportivo, pesca esportiva. Sei. Esportiva. Sei, pesca esportiva, como é que é? Não vou falar os locais que eu conheço que tem pesca esportiva, que o pessoal come, que... Nunca vi. Conhece aquele peixe japonês, gente? Torosso? E o Borosta? É, o Borosta, o Torosso, tem lugar que vende, viu? Esses peixes. Gente, eu nunca vi isso. Triciclo da polícia. Olha mesmo. Ah, gente. Nunca vi. A polícia que anda de triciclo. Né? Legal mesmo. Legal, eu achei. É um veículo pequeno, fácil de movimentação. Mais rápido. É. Ai, gente, corrigindo, né? Não é um triciclo, é um quadriciclo. Pelo amor de Deus. Só se tiver faltando uma roda, né? Ah, mas é normal, né? É raro humano. Ah, mas é triciclo, quadriciclo, ele anda. Então tá bom. E olha a costaneira. E essa, gente, realmente é uma cidade muito receptiva para o viajante. Além da costaneira aqui, que você pode parar, tem toda uma estrutura, parece um camping lá no poço que a gente tá. A gente já mostrou? Acho que não. Vamos mostrar. Assim que a gente voltar pra lá, nós vamos mostrar pra vocês e vocês vão ficar impressionados. Já vi camping que não tinha aquela estrutura. Aliás, nós já pagamos camping que não tinha aquela estrutura aqui na Argentina mesmo. Verdade, Fran. Concordo. Incrível. Achamos, gente. A gente achou que não tinha prainha. Olha lá. Enorme. E bem legal, hein? Ó, uma extensãozinha de areia bem legal. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E olha isso galera, parece um camping né? Olha a estrutura, olha isso aqui ó, churrasqueira, a Fran ali é tranquilinha no celular. Olha isso aqui, dá pra ver né? Tá meio escuro. Tem internet que pega aqui o wi-fi. Wi-Fi, não, Fran? A tua filha tá atrás de um monte lá, vai atrás dela. A Nina tá passeando ali. Gente, eu, eu, olha, eu tô impressionado com esse posto aqui em Corrientes. Olha isso aqui, ó, o pessoal que gosta de uma tomadinha e, ó, tem várias, viu? Várias tomadas, né? O Tioski aqui, ó lá. Tomada, tá meio escuro, mas tomada, tomada. E olha essa estrutura, gente, do pátio do posto. Uma voltinha aqui pra vocês verem. Aí, ó. Mamute aqui, né? Ó o posto ali, os caminhões aqui. Gente, é muito grande aqui. Tudo, gente. Meu banho, deixa eu virar aqui, né? Agora estamos indo pra luz. Banho gratuito, gente. A gente tem no ônibus, né? Não precisa, mas se você tá aqui de motorhome e passou de carro, então o posto IPF de Corrientes. Beleza? Então, tranquilo, ó, gente. Ali na placa, já vou mostrar pra vocês, ó, não pode acampar. Como todo posto aqui na Argentina, né? Eles não permitem. É isso, gente. Oi? Barraca. É. Não pode acampar de barraca, sim. Motorhome pode. Motorhome não é acampar. A Fran passeando com a fia dela lá, ó. Acho que não dá pra ver no escuro. Talvez dê. É, ó, que estrutura, gente. Esse aqui é pequeno, esse quiosque aqui. Do outro lado, amanhã eu vou mostrar pra vocês o tamanho do quiosque, gente. Perto da cidade. Olha isso aqui, ó. Mesona, pra você fazer lanche. Ah, mostrei a churrasqueira. Ah, torneira de água. Tá escuro também, mas não tem problema. Água à vontade. Meu, galera, muito gente boa do posto aqui. Que nem eu falo, a internet também pega aqui. Muito legal, né, galera? Muito legal mesmo. Então, posto IPF, ruta 12 em Corrientes. Beleza? Então, você não precisa ficar no centro da cidade. Vocês viram, a gente filmou pra vocês lá. A horda, muito legal. Passeamos, comemos lá umas coisinhas. Mas na hora de dormir a gente vem pra cá porque tem tudo aqui, né? Muito melhor. Beleza? Então, bora lá pra dentro do ônibus, então. Pega teu fio aí, Fran. Põe todo mundo pra dentro. Vem aí, Fai. Boa.